Carro Eu tava safe Matei tudo, vambora Droppou agora, droppou agora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Mata, mata, mata ele, mata ele Ele tá lá, ele tá lá Vambora, vambora, vambora Só entra, mete o bala e entra Mete o bala e entra, 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 entra Eu não tô conseguindo entrar, viado Vambora Volta lá Volta Matei todo mundo Matei todo mundo Quem matou o primeiro foi eu O primeiro foi o seu, o segundo e o terceiro foi eu Ela vai ter voltado, a minha mitade é longe Faltava um Ah, calma Não tem que voltar um, carro Eu queria matar um Tietchan e morro Você quer matar ele lá? Vou voltar lá, vou voltar lá Vou dar uma volta aqui Não tinha não, eu matei um Tietchan Ah, que risco, Jô Eu que é Daniel, eu level no Vanilla, eu tenho que trabalhar, manhã Eu não entendi trabalhar, mano Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata, 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 mata Vai, caralho Tá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Tá todo o carro Aí vão dar Cês tão sem... Desce, desce, vai lá aqui Nossa, ele subiu, velho Tomou Tá do carro, tá paradinho Tá paradinho, tá do carro, mano Vai, meu patrô, meu patrô Alguém tem munição aí pra ajudar esse cara? Vai, meu patrô, meu patrô Vai lá, vai lá Tem que subir Sobe mirando Sobe mirando, porra Me passa munição, me passa munição Vamos embora daqui, já enrolamos demais Não, não, vamos embora, já enrolamos Deixa esse cara aí Deixa esse cara aí, vamos embora Vamos embora Matou, morreu, morreu Ele morreu Ele tá full tank, ele tá full tank Ele tá full tank? Que isso, que isso? Mata ele lá Agora eu tô Tá morto, tá morto Agora eu matei